Olá senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar dos nossos queridos e amados chefes, ou nem tão amados dependendo do chefe. Vamos falar aqui de chefes aí que são, entre aspas, difíceis, um pouquinho complicados talvez de derrotar, mas que com alguns truques, alguns métodos ali, você consegue derrotá-los de uma forma muito mais fácil se você fosse derrotar ele ali da forma, entre aspas, mais correta do jogo, sabe? Vale mencionar que os chefes que a gente vai falar aqui são métodos de derrotar eles que estão ali no jogo normal, não são bugs ou algum tipo de coisa que faz o chefe ficar travado, sei lá, você conseguir matar, não. São coisas que o jogo te dão e você consegue usar normalmente, não é glitch, não é nenhum bug, beleza? E esse vídeo também tem uma parte 1 aí, se você não assistiu, depois desse vídeo vai lá e assiste, a ordem não vai alterar bagaça nenhuma, então assiste depois, já tá aqui, né? Senta aí, senta aí, come uma pouquinho aí, vambora, vambora. Se inscreva no canal aí, tamo quase chegando a 200 mil inscritos, meu Deus do céu. E me sigam no Instagram também, está passando aqui embaixo e vambora pro vídeo. Vamos começar falando do jogo mais trevoso da história, aquele jogo que você pega a catuaba pra jogar ali pra combinar bastante com o clima, que é Diablo, e o primeiro Diablo era sensacional, mas tinha muitos momentos hardcore nesse jogo e até meio assustadores, que no caso era o Butcher, que era um chefe que ele volta até o Diablo 3, mas no 1 eu lembro aquela ali que você abre a porta lá e você dá de cara com o Butcher aqui falando, ah, fresh meat, velho. A voz não ficou muito igual não, mas tudo bem. Mas era muito da hora, velho, isso aí. E você já ficava ali com o brioco ali na mão, né? Falando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E aí você tinha que derrotar ele, né, velho? Um carniceiro desgramado ali atrás de você. Porém, tinha um método de conseguir driblá-lo de uma forma mais interessante, que era usar a Firewall. Firewall era uma magia que você criava uma barreira de fogo. E como esse chefe saía de uma salinha, tá ligado? Você abria a porta, castava a magia de fogo ali e trancava a porta. Olha como o destino mudou, né? Olha quem vai virar carninha fresca agora pro almoço, né? Seu desgramado. Pois é. Então você podia fechar ali e deixar o cara fritando ali, sem ser de rave. Fritando, literalmente, ali dentro do bagulho, velho. E sucesso, era só matar os mobsinho que tinha do lado. E aí, esse chefe estava derrotado. Olha que maravilhoso. Sensacional. Metal Gear sempre tem umas formas legais de lidar com seus chefes. Tanto que na parte 1, passou um chefe de Metal Gear. E aqui nós temos dois chefes de Metal Gear do mesmo jogo, que é do Metal Gear Solid V. Que a primeira é a Sniper, a Totózinha da Quarty. Que, né? Você pode derrotá-la de uma forma muito fácil. Inclusive, né? Sniper aí, podem ser derrotados de formas fáceis nesse jogo. É interessante. Porque eles são chatos de derrotar na forma normal. Tem uns que, meu Deus do céu. Pois é. Mas ela aqui, tem como você fazer um método bem interessante. Que você pode, no jogo ali, você pode pedir por suprimentos. E eles caem ali de paraquedinhos ali, a caixinha com suprimento. Então, o que você vai fazer? Simples. Você vai pedir um suprimento, porém marcado. Ali, na nossa querida Quiet. E ali, ela vai estar escondidinha, né? Para poder te dar um tiro de Sniper. E quando você consegue ver ela, você consegue marcar. Só cair ali o negócio que o bagulho vai cair na cabeça dela e ela vai perder. Chuchu, beleza. E o outro aqui está o The Man on Fire. Esse cara aparece na loucura ali da sessão da tarde, pegando fogo cheio de explosão. Chama, você sai correndo com um louco. Você fala, tô ferrado. Mas acontece que esse cara tem umas formas bem divertidas de derrotar ele. Que são mais de uma, cara. É sério. É tipo, você pode destruir a caixa d'água ali com água. Jogar ele na água. E tem um milhão de métodos interessantes que envolvem água. E como o Pokémon me ensinou, fogo vence água. Então, por que não usar golpes de água nesse cara? Que antigamente ele era elétrico, né? Agora ele virou de fogo. É um Pokémon que mudou a sua forma. Quem jogou Metal Gear vai entender isso aqui. Mas você pode derrotá-lo como? Simplesmente usando uma arminha. Uma arminha de água. Pois é, você vê uma arminha de água. Você acha que ela é inútil a sua de zoeira? Não. Ela pode ser usada no jogo normal pra poder derrotar alguns inimigos. E pode derrotar esse chefe. Que inclusive é muito bom. Porque a Water Gun, essa arminha de água, ela tem simplesmente munição infinita. Ela só precisa recarregar. E acabou, mano. Munição infinita e sucesso. Vai atirando algumas aguinhas que o chefe simplesmente vai ser derrotado. Porém, existe um outro método legal de derrotar ele. Que é simplesmente alterando o tempo. No jogo você pode mudar ali o clima. É, você pode mudar o clima do jogo. E aí simplesmente faz a dança da chuva ali. Chama a chuva. Vai chover. Ele automaticamente vai perder também de uma forma muito fácil. Muito legal. Interessante. E, cara, o cara tem muita fraqueza, velho. Outro chefe aqui está o Gui Nataki do Final Fantasy VII. Esse chefe aí, ele aparece durante a quest lá do Red XIII. Que é um personagem do jogo. Em que ele tá tentando descobrir qual foi o destino do seu pai. Pois o pai dele lutou contra essa tribo Gui. E uma das pessoas que ele enfrenta, né? É o Gui Nataki. Que é o chefe dessa tribo. Só que ele é um Undead. E o que acontece aqui? Acontece que os Undeads, eles têm um efeito ao contrário em Final Fantasy. Que é algo bem engraçado e curioso. Por exemplo, se você tá lutando com um Undead. E você usa uma poção nele. Ao invés de você curá-lo, né? Você vai causar dano. Então, né? Esses itens de cura. E, consequentemente, itens ali que causam morte instantânea. Vão ter um efeito contrário. Ou vão curar ele inteiro. Ou vão ali tirar a vida dele. E se você tá pensando o que eu tô pensando. Sim, exatamente. Pra você derrotar qualquer inimigo Undead no Final Fantasy. Basta você usar uma Fênix Down. Fênix Down simplesmente ressuscita um aliado. E se é o efeito contrário. Ao invés de ressuscitar. Ele vai matar o queridinho. E é isso. Você vai usar uma Fênix Down nesse chefe. E a luta acabou em segundos. Se você não sabia disso. Você teve uma lutinha ali. Você pode ter apanhado pra ele um pouquinho. Talvez. Mas, você tinha uma Fênix Down. Sabia disso aí. Segundos esse chefe está no chão. Caidinho falecido. Quer dizer, ele já tava falecido. Porque ele é um morto vivo, né? Enfim. Dá pra derrotar esse chefe dessa forma. O que é bem curioso. E tem outros chefes. Como o trem lá. Pode ser derrotado dessa forma. Simplesmente por ser um Undead. Então, alguns chefes simplesmente ficaram ridiculamente fáceis. Por causa disso. Se não é nenhum bug do jogo, sim. A característica ali. O tipo do inimigo. O que é bem legal. E falando em derrotar chefes difíceis do modo fácil. Temos o nosso querido Dark Souls. Que não pode faltar. Hora bolas. E temos a Battle of Chaos. Que é um dos chefes que talvez muitos odeiem. E eu também odeio em parte. Não porque é um chefe homem. Odeio extremamente difícil. E sim porque eu acho um chefe meio que injusto. Da forma que a luta dele é. É feito da forma natural. Sem ser da forma fácil. Para você derrotar esse chefe. O Battle of Chaos da forma comum. Você vai ter que destruir duas partes. A parte direita e a parte esquerda. Para enfim conseguir ir ali para o meio. Que é onde está o chefe real. E derrotá-lo. Porém, quando você derrota uma das partes. A parte direita. Simplesmente o chão começa a ruir. E aí você precisa saber onde pular mais ou menos. Para não cair. Isso daí é a parte mais chata desse chefe. Porque Dark Souls é um jogo extremamente horrível. Para pular, velho. É muito ruim para pular. Não é um jogo feito para você pular. Aí você tem que tirar a armadura. Para poder ficar mais leve. Para conseguir pular. Para poder ir lá para o outro lado. Enquanto o chão vai ruindo. Aí você pula. Aí nesse processo você morre umas 10 vezes. Pelo menos o chão continua destruído. E as partes continuam destruídas. Quando você morre e volta. O que é menos pior, né? Mas ainda assim é muito chato, né? E esse método não. Esse método facilita tudo. Que é você usar uma Black Bomb. E simplesmente já ficar na posição de frente do chefe. Que é a posição ali. Da forma que você derrota ele realmente. Depois de destruir as duas partes. Mira a bombinha feliz da vida. De uma forma que vai conseguir certinho. Acertar um dos lados ali dela. E isso vai fazer você destruir o lado direito. Depois só repetir o processo no lado esquerdo. E o sucesso já está ali na frente. Você não precisa passar pela outra parte que quebra. Para poder derrotar a parte do meio. Vai para lá e derrota. E sucesso. Esse chefe ficou maravilhosamente fácil. Que incrível. Existem também pessoas que usam a flecha. Para fazer mais ou menos o mesmo esquema. Só que ainda assim com a flecha. Você tem que ir na parte da frente, né? Podendo correr no risco. Dela te dar uma tapada na cara. E você cair ainda. Então eu acho o método da bomba mais legal. Outro jogo que tem chefes que podem ser bem difíceis. Principalmente pelo fato de que você morrer para o chefe. Você volta tudo de novo. É o Dead Cells, né? Porque se você falecer. Hoogelike já era. Você volta tudo. O mapa reseta. E aí você tem que chegar até o chefe de novo. E um dos primeiros chefes ali. É o The Concierge. Que é um chefe que às vezes. Pode te dar um certo probleminha. Principalmente as primeiras vezes que você enfrenta ele. Principalmente que ele tem um golpe. Que ele dá um socão no chão. E pega tudo meio que em ar. E você tem que pular no tempo certinho. Ele tem uma coisinha bem chata para enfrentar. Porém, se você por algum acaso conseguir. Ali no decorrer do caminho. Arrumar seus itens. E deixar eles de uma forma prática. Você conseguir pegar esses itens no caminho. Esse chefe fica muito fácil. Que você às vezes nem toma dano. Simplesmente você tem que pegar. Duas torretas que tem no jogo. Uma de fogo. E a outra que dá o tiro normal. E você coloca as duas no meio do mapa. Porque elas vão ficar atirando automaticamente nesse chefe. E aí com um arcozinho de gelo. Que deixa ele extremamente lento e congelado. Você vai ficar atirando nele. E ele simplesmente nunca vai te alcançar. Sério. Os cheiros vão ficar fazendo ele meio que ir para trás. E a flecha de gelo não vai permitir ele chegar até você. Tornando essa luta extremamente mega ultra simples. Pois é. O único problema dela é que nem sempre você vai ter os itens à disposição ali. Visto que muitos itens você acha randomicamente pelo mapa. E se você falecer tudo vai perder. Mas se você conseguir esse par de itens de chefe. Se torna extremamente mais simples. O que é legal. E guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixa seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado pela ação de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. E fui. Tchau.